Já vem aí, mais tarde eu venho aí, beleza? Até daqui a pouco. Valeu, obrigado hein mano? Mais tarde eu tô aí. Agora eu vou testar bem, hein? Testar ele bem, fechar os vidros. Eu vou vir só mais tarde, porque meu irmão tem consulta. Aí mais tarde eu tô aí. Agora liberar o horário. É. Falou, irmão. Obrigado, mano. Vai ter que sair pra cá. Agora sim, hein rapaziada? Se tá filmando, tá filmando. Bora pra casa. Deixa eu te ver aí, ó. Você é louco, mano. Agora sim, hein? Ficou bom, hein, mano? Liga o ar-condicionado aqui que tá... Tá muito calor, velho. Que bagunça que tá dentro do carro. Vou colocar o GPS aqui, né rapaziada? Mas, mano... Carro tá pelo, hein? Agora ele tá bom, hein, mano? Nem sei se é por aqui, mano. Por aqui, daquela vez eu vi, eu voltei por aqui. Vamos que vamos. Agora sim, dá pra viajar de novo. Ó, você é louco, mano. Feliz demais, rapaziada. Nem sei como é que tá o ângulo da câmera, mano. Porque... Olha, nem tá dando os trancos, mano. Tá zerado. Tá zerado. EPS. Ó, você é louco, mano. Que da hora, velho. Tô felizão, rapaziada. Você é louco. O moleque é... O cara é bom demais, mano. Gosto muito do troco dele. E ele mora longe, tá ligado? Mas a oficina dele é longe. E... Pra mim é uma hora, uma hora e meia pra ir pra casa. Ó. Tá dando... É uma e quinze agora. Vou chegar lá duas e quinze só em casa. Então, tipo... É... Mas vale a pena. Vale muito a pena. É que eu parei de gravar, rapaziada. Mas, mano. Os polos da bateria tá toda solta, mano. Toda solta, tá ligado? E é relaxo meu, mano. Ser sincero pra vocês, é muito relaxo meu. Porque, assim... Não manjo quase nada, tá ligado? Então, tipo assim. Às vezes é... Eu dou pra alguém arrumar, mano. E os caras relaxam também, tá ligado? Então, tipo... Eu não dou uma conferida antes. Antes de... Saber se tá zerado mesmo. Mas... É, serve como aprendizado, né, mano? Então, tipo... É... Graças a Deus aí. Encontrei um cara que... O cara é bom pra caramba. E tá me ajudando bastante. Né? E... Vamos que vamos. Vocês veem, né, rapaziada? É... Mano... É... Probleminha aqui, tipo... É... Probleminha besta, né, mano? A gente não apertou direito. A bandeja. E... Como eu não ando muito com o carro, né, mano? Então eu nem percebi. Acho que se eu andasse todo dia com ele, eu ia perceber, mano. Mas o bom que... Já tá resolvido e é isso que importa. Isso aí é louco. Eu... Na hora que eu freava... Vocês percebiam, rapaziada? Ele solto, mano. Nossa, dava uma agonia, velho. Dava uma agonia aqui, pelo amor de Deus. Tá bom, hein? Vai dar pra ir pra... Pro interior. Mês que vem. Mês que vem eu tenho que ir de novo, rapaziada. Eu vou gravar o... O polo do meu amigo. Né? Já aproveitar esse gancho. Já tem o aniversário de uma amiga pra ir. Então já vou aproveitar esse gancho aí, né, mano? Os motocas tá nervoso hoje, hein? Tinha que passar no posto pra calibrar o pneu, mano. E é o que ele falou, né, rapaziada? É... O carro no alto, ele nem acusou que tava com... Com a bandeja solta, tá ligado? Com o parafuso. Com a porca solta. Nem com ele no alto. Acusou foi o terminal, né, mano? Direção. Então, tipo... Foi só no chão mesmo, na hora que a gente testou lá. Que vocês viram. Quando ele testou mesmo lá. Que ele pôs a mão com o carro... Com o freando o carro lá. Que ele viu que a bandeja tava solta. E assim, ele conseguiu apertar. E vocês viram também ele apertando, velho. Apertou rapidinho, mano. Você viu que tava soltinho. Mas graças a Deus aí, conseguiu... Conseguimos resolver esse detalhe aí, né? E vamos que vamos, galera. E eu tava com esse negócio na cabeça, mano. Todo dia, velho. Todo dia eu tava. Falava pra minha namorada que... Meu, não pode ser, não pode ser. Porque tinha acabado de arrumar, velho. Tava certinho. Vai acontecer um negócio desse, mano. Tá ligado? Então, tipo... Querendo ou não, tava... Já tava desanimando, já, velho. E ela falou, não, desanima não. A gente vai conseguir e tal. Graças a Deus a gente conseguiu aí. Pode pensar que eu vou ter que voltar aqui. Vou chegar em casa agora. Vou colocar as baterias pra carregar rapidão. Não sei nem se eu vou conseguir colocar pra carregar, mas... Vou deixar carregando por um pouco. Pelo menos não cravar indivíduo, né? Meu, esse Nibus é muito bonito, velho. Esse carro. Não sei se tá dando pra vocês verem, rapaziada. Que a imagem tá muito... A imagem não tá boa. Por conta dos filmes laterais, né? E a frente não tem. Mas esse Nibus é muito lindo, velho. Ó, tá respondendo bem mais rápido. Mas não tá dando mais o tranco, né, ó. Graças a Deus, velho. É, rapaziada. Tirei até a blusa, mano. Tá calor demais, cê é doido. Já vamos pegar a rodovia já. Como que vamos? Muito trânsito, mano. Você tá respondendo bem. Amém, amém? Amém. 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 Bem, amém. 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 Vamos ver se ele vai Vamos ver quanto que ele vai Chegar, não vou acelerar muito Mas vamos ver Esse buraco aqui que eu queria ver Esse buraco aqui que eu queria ver Vamos ver Vamos ver né Cadarzinho Colocar no modo esporte, rapaziada Vamos ver Já deu uma O cara vai sair não Não vai Ah, não Ó 120 120 aqui ó Já tá dando 103 7040 6040 6040 6040 6040 7540 6040 6140 8040 6040 6240 6229 61